E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre meus projetos de 2020 Vou fazer meus agradecimentos sobre todo esse ano de 2019 Falar um pouco aí como é que foi para mim esse ano de 2019 nas apostas esportivas Beleza galera? Vamos lá então Antes de eu passar, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações E compartilha com seus amigos esse vídeo também, beleza? O canal com mais de 118 mil seguidores, ele foi suspenso pelo YouTube Eu volto a gravar vídeos somente em fevereiro Isso foi uma das piores partes ali de 2019 De resto, foi muita coisa boa que aconteceu Eu consegui realizar praticamente todas as minhas metas que eu tinha estabelecido no ano de 2019 Eu somente não consegui ser fitness Mas para esse ano de 2020 eu vou tentar ser fitness Vou gastar menos e investir mais Vai ter muita coisa boa com o Aposta 10 Eu fui contratado recentemente para escrever prognóstico, escrever artigo Fazer lives com o Aposta 10, que é um dos maiores sites de conteúdo sobre apostas esportivas do Brasil E vocês vão me ver muito por lá nesse ano de 2020 Fui contratado pelo Clube da Aposta também para criar conteúdo por lá E fazer um projeto diferente de tudo que já existe aí Focado exclusivamente no futebol nordestino Então você, a figurinha carimbada lá no Clube da Aposta Falando exclusivamente sobre o futebol nordestino, beleza? Eu trarei muitas coisas para vocês Como eu consegui trazer nesse ano de 2019 também Que foi um ano excelente Consegui realizar uma viagem internacional Consegui ir para muitos estádios Assistir vários jogos importantes Estava na final da Copa do Nordeste Fui assistir a semifinal da Libertadores do Flamengo contra o Grêmio Assisti jogo do Boca Juniors na La Bombonera Jogo do Independiente em seu estádio também E esse ano de 2020 promete Pretendo fazer boas viagens assim como eu fiz em 2019 Para assistir jogos importantes E acompanhar de perto grandes competições Para extrair o máximo E conseguir realizar boas apostas também Além, nesse ano de 2020 Eu vou continuar trazendo as análises da Série A As análises da Série B Como eu sempre trouxe para vocês Mas eu vou acrescentar uma coisa a mais Que vai ser o curso gratuito Eu vou soltar um curso gratuito aqui no YouTube E vou criar uma página Toda uma página Desse curso Para que vocês possam indicar esse curso Para os seus amigos Que estiverem iniciando Ou quiserem entrar nesse mundo das apostas esportivas Vai ser um curso Que vai ir ali do básico A intermediário Que vai te ajudar demais Se você tem algumas dificuldades Nas apostas esportivas E busca ter uma renda extra Nesse mundo aqui Beleza? E sair desse universo do mundo recreativo Para buscar realmente ter uma renda extra Nas apostas Espero poder ajudar com esse projeto novo que eu tenho Eu consegui realizar muitos projetos Nesse ano de 2019 Como foi o caso do podcast Que eu faço hoje junto com o Gustavo Lampião Lancei um ebook novo Sobre técnicas de apostas ao vivo Pretendo atualizar o meu ebook agora em 2020 O primeiro que eu lancei Tem muita coisa boa que eu vou fazer De forma gratuita também Lá no meu Telegram Por exemplo Eu vou estar cobrindo a copinha Agora nesse mês de janeiro De forma gratuita Para você que trabalha no mercado asiático Na 8bet Na punter place Ou molibet É só você entrar no meu Telegram É só você entrar no meu Telegram Ter conta Nessas casas de apostas Na plataforma Para que você possa aproveitar Todas as dicas por lá Vou fazer um guia informativo Também sobre os times nordestinos Na competição Para te ajudar A realizar suas apostas E isso é um pouco do meu 2020 Que vem por aí Eu pretendo fazer um evento Presencial de apostas esportivas Aqui em Aracaju Estou conversando com o Marcos Vinícius Para a gente colocar isso em prática E não somente em Aracaju Mas outras cidades do Nordeste também Os eventos que acontecem Sobre apostas esportivas É somente lá em São Paulo Basicamente Então vamos trazer um evento Para o Nordeste Para que os apostadores nordestinos Possam conhecer as pessoas Que eles admiram Que eles acompanham Que eles absorvem conteúdo Esse contato é muito bom Eu tive o prazer De conhecer muitas pessoas Que me seguem Em várias cidades do Brasil E eu sei o quanto isso é importante Então vamos trazer isso Para o Nordeste também Recebi a proposta E aceitei De palestrar Num evento lá em São Paulo Então vocês vão poder Me ver por lá também E vale o esforço Para participar de um evento como esse Porque você Sai muito mais motivado Com muito mais conhecimento Tem um contato ali Com as pessoas Do ramo Que atuam já Há muito tempo E que ganham dinheiro Com isso Então vale muito a pena Se esforçar um pouco Para poder acompanhar Beleza galera? Isso é um pouco do meu 2020 Como eu falei Estou aqui para agradecer Também sobre o 2019 E quero deixar esse espaço Para que vocês possam Deixar seus comentários Feedbacks Positivos Negativos Sobre o meu trabalho Aqui no Youtube Se você acha que eu te ajudei De alguma forma Deixa nos comentários Se você acha que eu posso Melhorar de alguma outra forma Deixa nos comentários também Porque isso é muito importante Para que eu possa Alinhar meus projetos E dentro de tudo Aqui que eu falei O que é que você Está mais ansioso Para que eu possa começar É a cobertura gratuita Da Copinha no Telegram É o curso gratuito É o evento presencial Em Aracaju É um novo ebook Sei lá Alguma mentoria Que eu venha lançar Deixa aí nos comentários Para eu saber O que é que vocês mais querem Para que eu possa Trabalhar em cima disso E entregar O quanto antes Para vocês Beleza? Tamo junto Obrigado por 2019 Estamos juntos em 2020 E é isso Tamo junto E feliz ano novo a todos